Sim. Assim como eu levo o Dennis. É, com certeza. E vamos lá, então, mais duas perguntas que são dessa sua história, dessa sua trajetória. Como você foi parar na Batalha dos 80? Cara, na Batalha dos 80 foi louco, porque... Porque, ó, até uma pontuação. A molecada de hoje em dia, eu acho que nem se sabe o que é isso. Os bens bem atuais. O pessoal tem que ver primeiro. Vai ter que assistir. Então, você que nem se sabe do que a gente tá falando, digita aí no YouTube? Batalha dos 80, Jorlan, e você vai ver o que a gente tá falando. É, isso aí. E quem já sabe, vamos lá, então. Como que você foi parar ali? Então, nessa época, eu tinha computador já e tal, e aí um pessoal entrou em contato comigo pelo Orkut. Nossa, Orkut, né? Aí, perguntando, queria fazer uma filmagem comigo e tal, e minha primeira resposta foi não. Ah, é? Porque eu falei, não, não tenho tempo pra filmar, porque eu tenho que treinar e comer. Caralho. Muito, muito, né? A raiz da coisa, né? É, você é louco. Falei, não, vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Não, nada a ver. Eu sei que aí, se eu não me engano, foi a Sheila, que é a esposa do meu amigo, que é o Rafael, que é o produtor do filme, ela ficou me passando mensagem umas duas semanas pra me convencer. Porque eles estudaram o meu perfil, né? Através de campeonatos, né? Falou, mas esse é o cara. Porque naquela época, era o boca a boca que dizia quem você era. Com certeza. Não era a internet. Não, não tinha. Era pesquisa. Pô, esse cara competiu aonde? É legal? Como é que ele é? E tal, não sei o que, parará. Então, eles chegaram no Jorlan assim. Sim. E eu com aquela cabeça totalmente rústica, de tipo, cara, eu não treino pra aparecer. Eu treino pra competir. Entendeu? Eu não quero gravar nada. Aí, não sei quem me convencer, alguns amigos, não, deve ser legal, deve ser maneiro e tal. Pô, faz. Aí eu me dei chance, né? De aceitar, mas com a condição. Falei, ó, vou ter que botar vocês aqui em casa, mas ninguém pode demonstrar nada, porque eu moro com a minha mãe e ela não vai gostar de ser filmada e nem que filme a casa ou me filme. É mesmo? Então, já tem que ser escondido. E outra, eu não vou decorar nada. Vou falar só. Eu só vou ser eu. Boa. Aí eles falam assim, não, mas é isso que a gente quer. Não tem roteiro, não tem script, não tem nada. A gente quer gravar a sua rotina e conversar com você. A didática que eles levaram à produção do filme foi excelente. Muito bom. Por quê? Parecia que eu não tava gravando. Sim. Ele sentava, conversava comigo e aí extraindo as coisas que ele queria ouvir e filmando. É igual isso aqui que eu criei, velho. Exatamente. Mano. Isso aqui. Forfeit Cast é isso. A galera, às vezes, me pergunta o que a gente vai falar lá? Manda as perguntas. Não, troca ideia. Não tem pergunta. Você vai falar de sua vida, irmão. Trocar ideia, acabou. Quem é melhor do que você pra contar da sua vida, velho? É. Entendeu? É isso aí. Não tem isso. Exato. E aí eu fui fazendo o projeto, que foi bastante tempo, né? Porque eles gravaram, me gravaram, gravaram outros atletas, foram pra fora, gravaram o Eduardo, o Olímpia e não sei o que. Foi um investimento. Que eles também não tinham patrocínio. Não, eles já foram ali. Geniais nessa ideia. Sim, exato. Muito legal, velho. Então, quando eu vi o projeto pronto, que teve uma estreia, que foi numa salinha de, tipo um cineminha, lá no centro do Rio, cara, eu chorei muito. Chorei demais. Ah, é bem intenso. Porque eu nunca tinha me visto. Eu nunca tinha escutado a minha história. É. Tá entendendo? Sim. Depois, quando eu vi tudo pronto ali, montado, certinho, eu falei assim, caraca, vocês fizeram um negócio fora do comum. Você chegou a se imaginar assim, tipo, mano, eu colocava uns VHS pra assistir e agora eu tô num deles. Você chegou a pensar nisso? Pensei. Pensei maravilhoso. Eu falei, caralho, olha onde eu cheguei. Tanto que a primeira vez que eu tive essa sensação, foi até mesmo antes do filme, porque eu até brinco com a galera, né? O pessoal fala, tu já deve ter ouvido isso várias vezes, ah, o Jolando não curte muito os blogueiros, não sei o quê. Sim, chegou uma época disso. Só que eu falei, cara, se o pessoal parasse pra observar que eu fui primeiro a colocar um vídeo no YouTube, o pessoal já acabava com isso na hora. É. Por quê? Quando eu ganhei um computador, na verdade eu não tinha nem ganho o computador, eu ganhei uma máquina que fazia vídeo, né, que não tinha nem visor atrás. Nossa. E aí eu comecei a levar pra academia, por quê? Eu via a fita do Batalha do Olímpia, aí eu via as cenas de supino, de pula e de remada, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, mas eu quero me ver. Aí eu descobri como é que ia abrir um canal no YouTube, eu abri, era Jorlan Bodybuilding. Aham. Jorlan Vieira Bodybuilding, um negócio assim, muito velho, cara, muito velho. Aí eu ia na casa do amigo meu, postava e ficava lá me assistindo. Porque pra mim o YouTube era pra você ser assistido. Ah, entendi. Não era pra ninguém ver. Não. Eu não tinha essa noção. Sim. Eu não sabia que ia virar essa potência, né. Então eu tinha uns videozinhos lá fazendo, foi quando eu peguei um Alté de 120 libras a primeira vez. Ô, louco. Eu era novinho e aí eu fiz até o Lu me ajudando, né, ele me ajudando e tudo, eu fazendo lá e tal e eu ficava vendo aquele vídeo toda hora, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quando eu vi eu tava no Batalha dos 80. Sim. Com várias cenas, com fala, com não sei o que e tal. E você acha que algum moleque não pegava o VHS do Batalha dos 80 e ficava pondo igual você fazia e se motivando com você? Imagina isso? Não, então, aí eu não tive a noção do quanto isso iria, ia se transformar, ia transformar vidas. É. Porque acabou fazendo isso. E motivando também a vários canais, galera postar vídeo, contar também a sua história, relatar o seu percurso, a sua caminhada. E aí que a mente foi abrindo. É. Mas demorou. Mas foi abrindo. Sim. Foi abrindo, foi abrindo, aceitando, vendo o quanto isso era... E é positivo. Com certeza. Né? Porque eu não iria imaginar naquela época que a minha história, assim como a dos outros participantes, iriam tocar tantas pessoas. Tantas pessoas. E até hoje... Que ano saiu? Você lembra exato? Eu acho que foi 2011 ou 12. Nossa. Por aí, cara. É, bem na época que eu criei o canal. Foi por aí, foi por aí. O primeiro vídeo que eu postei é fim de 2011, velho. Foi por aí. É muito doido, é muito tempo. Nossa. Dez anos, velho. Passa rápido, cara. Dez anos, velho. Entendeu? Muito doido, né? Dez anos, velho. É isso mesmo. É isso mesmo.